com licença doutora bom dia bom dia tá tudo bem com a senhora agora tá eu tava sonhando com pessoas especificamente com uma pessoa mais especificamente com uma mulher ah entendi era você acredita eu doutora não era mas eu que sonhei eu que sei com quem eu tava sonhando eu tava sonhando com você e eu sonhei porque eu acho você tão linda delicada tá decidido tá decidido que ele amanhã eu vou fazer o seu preventivo com licença bom dia doutor doutora tudo bem bom dia olha seguinte eu recebi uma notificação da secretaria de saúde é que nós vamos receber os pacientes do SUS aqui na nossa clínica então gostaria que a doutora desse uma olhada nessas fichas você também pode acompanhar uma olhadinha eles estão para chegar ainda hoje eles começam a chegar hoje depois do almoço é o horário tá aí certinho de cada um deles tá ótimo perfeito chá comigo então eu tô indo lá viu com licença doutora calma é hoje eu não vou poder continuar essa conversa mas você sabe que você tem um encontro marcado comigo amanhã aqui eu vou fazer o seu preventivo não vou pode ser senhora você gosta do seu emprego eu gosto você não precisa comprovar horas na sua residência médica preciso muito então pensa nisso lembra de zoantes eu tô te esperando com licença doutor luiz posso entrar assim por favor é aqui o senhor me chamou né eu tô aqui também com os relatórios certo certo eu te chamei sim mas é que eu preciso que você vá volte na verdade lá no consultório da doutora raline que eu mandei os documentos pra ela de uns pacientes e ela tá muito ocupada por isso que você auxilia ela nisso entendi doutor luiz com todo respeito tá que eu tenho o senhor e essa clínica o senhor poderia me acompanhar vamos te acompanhar eu não posso sair daqui no momento eu tô muito ocupado aqui eu tenho muitas coisas da clínica também pra resolver esses pacientes que estão chegando do sul eu sei eu entendo perfeitamente doutor é que é que realmente eu me sinto mais à vontade se o senhor estiver comigo lá com a doutora raline porque eu desculpa o larissa eu sei que pode bater essa insegurança afinal você só tá na sua residência mas você precisa encarar as coisas de frente assim que você vai aprender desculpa mas eu não posso sair daqui eu tenho muitas responsabilidades tudo bem senhor tá bom obrigado só mais esse relatório mesmo o senhor quer mais tá certo não tá certo aqui tá com licença com a sua permissão tô atendida atendida isso aqui tá tudo atendido atendido entra com licença com licença doutora raline posso entrar eu sempre sei bater não a minha porta ela sempre tá aberta pra você com licença que que o doutor Luiz te pediu pediu pra eu vir aqui que a senhora queria falar comigo é eu sempre vou querer falar com você então você não precisa vir aqui só porque eu tô sempre querendo falar contigo ei relaxa tá nervosa só um pouquinho mas não fica eu hein eu não mordo não vem cá vem cá eu não mordo não só quando eu quero tira isso eu gosto de ver sua boca tá vendo aquilo ali? tô vendo é uma caixa né não é um presentinho pra você abre abre doutora raline não precisa se preocupar com comprando presente pra mim não precisa precisa eu tô investindo na sua carreira eu tô contabilizando as suas horas de residência aqui comigo dona raline eu não acredito que a senhora comprou isso é muito caro é caro mas você merece ai que lindo eu amei nossa obrigada pra você comprar também mais jaleco mais blusinha branca bem fininha e transparente pra mim não precisa desse dinheiro todo precisa precisa do dinheiro e a gente precisa agora fazer aquele exame lembra do que eu te falei? do preventivo? doutora raline é que eu acho que você não sabe o que eu tô na casa você não acha naqueles dias sabe? eu gosto assim ai meu Deus assim quando tá bem naqueles dias por favor dona raline a senhora é a doutora eu respeito muito a senhora boa garota boa garota gostei hein palmas pra você não fica assim não isso sempre acontece no início depois ai você vai ficar mais relaxadinha ouviu? olha pra mim ouvi sim doutora eu quero você aqui amanhã no mesmo horário é doutora eu não posso eu tô trabalhando aqui a senhora sabe disso me desculpa pois é é mas é por isso que você vai vir porque você trabalha aqui e você precisa do seu emprego né? muito preciso muito doutora e toda hora eu tenho que te lembrar das suas horas de residência que eu vou ter que atestar pra você tá bom amanhã bota uma blusinha mais transparente pra mim agora vai preciso trabalhar bora 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 pega o seu dinheiro seu presente pra não esquecer de mim vai gostosa que bagunça com licença com licença senhor toda Larissa posso entrar? pode entrar é esses aqui são os relatórios que o senhor me pediu e eu precisava falar uma coisa muito urgente com o senhor pode falar eu sei que o senhor é o culpado tá me desculpa estar falando isso mas é que a doutora Haline ela vem me coagindo de alguma forma mas eu não tô me sentindo à vontade de estar trabalhando com ela eu fico com receio de entrar na sala dela toda vez que eu entro é uma surpresa diferente e por isso que eu tô pedindo isso pro senhor pro senhor poder acreditar em mim e me ajudar nessa situação porque eu também não quero perder esse estágio aqui essa residência e eu preciso terminar minha faculdade de medicina peraí Larissa eu não sei o que tá acontecendo mas isso é uma acusação muito grave e a dona Haline ela é uma profissional de alta qualidade ela é a melhor ginecologista que nós temos nessa cidade eu me arrisco dizer do Brasil eu sei disso doutora eu sei eu entendo perfeitamente mas Larissa não é de hoje que eu tô percebendo essa sua insegurança aqui na sua residência olha desse jeito não dá pra continuar agora você vem dizer de uma profissional nossa uma acusação séria dessa não sei onde você tá querendo chegar com isso tudo bem doutor doutor Luiz eu posso provar com licença doutora Haline eu tô aqui como a senhora pediu pra estar já falei pra você que você não precisa de cerimônias pra entrar só você entrar tudo bem eu eu assim desculpa a minha a minha sem vergonhice mas eu eu trouxe isso aqui ó pra poder vendar a senhora olha o que que eu trouxe pra você na verdade eu ganhei de outro residente mas quero dar pra você um presente e aí você trouxe isso aí pra que? pra ficar mais divertido que a gente tá fazendo eu gosto disso aí tá eu gosto dessa história de ser vergonhice então vamos começar bem vamos a senhora por favor fica aí mesmo eu vou colocar aqui e eu vou te vendar e no 3 aí você tira que vai ter uma surpresa pra você tá bom? 3 isso é bom com licença com todo respeito ó eu não gosto de coisa muito demorada não eu vou ficando tá acabando agoniada e... pronto doutora eu acho que eu vou virar pra pra ter uma surpresa melhor isso conta até 3 conta até 3 nada eu vou ficar falando umas coisas aqui pra você ir ficando bem animadinha que eu gosto sim gosto quando você vem com essa com essa tua boca rosada perto da minha eu gosto quando você esprega o seu braço no meu eu gosto sim chega eu já vi o suficiente doutor Luiz doutora Halina doutora Halina e eu não podia esperar isso de nenhum profissional aqui da nossa clínica e de nenhum lugar agora você mas esperar o que doutor? isso essa cena que eu acabei de ver a gente tá namorando a gente tá namorando sim não foi o que ela disse não é o que tá aparecendo a Halina é você a melhor doutora que eu tenho nessa clínica a melhor doutora dessa cidade que eu encho a boca pra falar meu braço direito como eu disse eu não esperava isso pelo amor de Deus em ninguém agora quantas pacientes passaram nas suas mãos pelo amor de Deus quantas residentes não passaram por aqui não devem ter passado por isso mas nós vamos investigar nós vamos investigar se essa não foi a primeira vez que isso aconteceu agora doutora Halina com muita dor no meu coração quero que você arrume as suas coisas e vá embora dessa clínica e aguarde a justiça tem muita dor no coração doutora Halina que alívio calma 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 respira obrigada doutor me desculpa eu não queria que ela perdesse o emprego ela é uma excelente doutora tudo bem tudo bem mas não havia o que fazer se não fosse isso agora você eu peço que me desculpe também por não acreditar em você mas eu vou assegurar que você seja analisada aqui na sua residência com o maior carinho de uma outra maneira agora trabalhando com mais tranquilidade muito obrigada doutor no fundo do meu coração eu preciso muito muito dessa residência e o senhor é referência no mercado e eu não vou deixar você sozinha eu estou com você nessa justiça obrigada doutor posso te dar um abraço